Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, o site República de Curitiba traz a seguinte matéria, general da defesa sai em defesa de Moro, o pacote é para evitar que o crime compense, vamos descer um pouquinho e ver o que o general Fernando falou na Globo News. O general Fernando Azevedo Silva, ministro da defesa, afirmou em entrevista para a Globo News sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro, disse ele, o pacote é para evitar que o crime compense, precisa de ajustes, precisa endurecer um pouco, tenho certeza que o legislativo está suscetível, vai ter debate, vai ter ajuste no Congresso, mas é uma tentativa válida. E aí o que você achou da opinião do general Fernando? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre.